Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem pessoal, chegado já mais um vídeo hoje para quem não me conhece eu chamo Eunice, moro aqui em Moçambique, amo o Brasil e gente venho reagir a este vídeo incrível que é de uma cubana que mora no Brasil, ela mostrou gente a progressão do pai que estava doente porque no Brasil gente está melhorando com certeza, então eu espero que você goste, não esqueça de se inscrever aí e conhecer a cubana que ela é uma menina incrível e mostra aí como é que o pai está melhorando a cada dia e gente que atendimento brasileiro é esse, bora este vídeo incrível Meu Deus, que legal Olá que tal família, eu sou Lulu, la cubana e no vídeo de hoje estou indo com meu pai e minha mãe na clínica fisiteira continuar os tratamentos do meu pai Eu moro no Brasil há quase 5 anos, mas meus pais chegaram no Brasil faz uns 3 meses apenas Como meu pai tem uma doença chamada espondilite anquilosante, está recebendo tratamentos aqui no Brasil para diminuir o avanço desta doença Para melhorar sua qualidade de vida, porque infelizmente em Cuba não tem remédios nas farmácias Mas isso contribuiu a que ele não tivesse o tratamento apropriado Tudo bem? Tudo bem Tudo bom? Tudo bom Tudo ótimo? Ótimo Ótimo Isso é muito difícil Ótimo Ótimo Gente, é muito legal poder ver que é possível sim melhorar Igual aqui que eu acredito que muita gente acaba não tendo outra opção, passando por dificuldade ou até ir à morte Porque não tem o cuidado necessário agora no Brasil, eles estão tendo essa oportunidade, então é isso aí, graças a Deus Olha só, Lu, aqui a gente tá fazendo esse exercício na cama, porque olha só a altura da cama comparado ao banquinho Sim O banquinho é bem mais baixo e a cama é mais alta Sim E ele precisa fazer esse exercício numa superfície alta só para começar Com o bastão perto do peito para abrir o peito Vamos lá, Samara Isso Levanta Abra o dedinho Isso Sentou devagar Gente, ele tá sem muleta Gente, tô feliz, como eu vi a progressão dele, tô muito feliz mesmo Ele tá levantando sem muleta, no Brasil é possível Eu já ouvi falar que a medicina do Brasil é super legal, é muito avançada, né, então isso ajuda bastante as pessoas, né, assim Você achou que eu não conseguia fazer isso, e olha, tá conseguindo Oh, que legal Sim Ok Abre o beijo Beijo Ai, gente, que legal Agora o Namás O Namás Que felicidade Parabéns, seu Mário Olá, seu Mário Parabéns 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 mesmo, gente Ele merece os parabéns Porque dá pra ver que ele é muito esforçado Sozinho Ele vai deitar sozinho Isso Hummm Ai, gente Parabéns Parabéns Isso Parabéns Eu tô aprendendo espanhol Cada movimento novo conseguido é uma grande vitória Verdade Para você compreender melhor precisa assistir esses vídeos para que veja como ele não conseguia se mexer e hoje está tendo mais mobilidade Levantar sozinho, deitar sozinho E a cada consulta é um novo desafio onde meu pai chega sempre com a esperança de alcançar novas conquistas Se você consegue assistir o antes e depois você poderá tirar suas próprias conclusões se está valendo a pena Se realmente cada um desses tratamentos está dando resultado E tem algo que ajuda bastante e é a personalidade alegre que meu pai sempre teve Ajuda bastante no processo Ele vai tentar levantar sozinho, vamos ver Uno, dois, três Eeeeeee Que legal Gente, que emoção, imagina a família, quanta emoção Tá muito bem Tá Vai respirar Vai respirar Vai respirar Vai respirar Sim E a minha mãe era ali pra marcar presença e a gente fica aqui Pegando o impulso Paaaaaaaaaa Ele correu aqui Ele correu aqui Um pouquinho Olha, todo mundo tá perguntando no canal Cadê teu pai? Donde está teu papá? Como ele está? Ele está perguntando pra ti Nos comentários, ele está perguntando Eu sou o pai É Eu sou O pai Da Lulu Da Lulu Da Cubana Vai estar perguntando como você está Ahhhh Como você está? Estou muito bem Tá muito bem? Tá sentindo bem hoje? É Me sinto muito bem Então vamos pra clínica agora? Agora? Sim, agora, agora Agora? Agora Tá esperando ali ó Olha ali ó Já abriu a porta esperando o Senhor, hein? A disposição que ele tem A alegria A expectativa A vontade de melhorar Contribui muito no processo Assim estamos indo Um passinho de cada vez Olha Ele tá marchando, marchando Assim vamos Com muita fé em Deus E muita gratidão E a minha mãe tá lendo aí Gente, essa família merece Eu digo obrigada Brasileiros por sempre acolherem As pessoas muito bem Gente, sabe quem faz As pessoas terem a vontade De ir ao Brasil É os próprios brasileiros Que falam Vem pro Brasil Vem pro Brasil Isso não falta Gente, nos comentários Então as pessoas Acabam indo E vê que vale a pena Porque veja só Se estivesse em Cuba O pai não teria melhorado Não teria esse tratamento Então É bênção mesmo Eu ganho a maior presença E meu pai tá entrando agora Minha mãe também Viu que tá gorda Temido? Tá dançando Às vezes me pego pensando Lu, como você está encarando a vida? Como estou encarando a vida? Com alegria? Com gratidão? Tá dançando, gente Porque presenciar ao vivo Cada uma dessas cenas Me deixa uma lição Pra minha vida É verdade Gente, é engraçado Que nem É lindo de ver isso Sabe? Tá bom? E aqui Pass Já Vai, vai Ok Isso Listo Isso Sozinho Mas gente Também tem como não melhorar Com esse tratamento Brasileiro Não só Os medicamentos É O tratamento Mas O cuidado Que o médico tem Logo Você tem tendência a melhorar Isso É mesmo incrível Enquanto que às vezes Em alguns lugares O atendimento também Não é muito legal Aí as pessoas Logo já fica com o coração Assim Não muito bem Satisfeito Então Aqui O pai da Cubana Está entregue nas mãos De alguém Que tá Bem Nem tá humorado Ele tá tratando bem Tá alegre Bem Dando aquele chão Pra ele É muito bom Isso Deitar sozinho E andar sem moleta Era algo que ele não conseguia E já está conseguindo Graças a Deus E a esta clínica maravilhosa A nosso doutor Tiago Fazer de movimento sem carga Fácil 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 Diminuir Está presente Está presente Patro Agora Estar Estar Modar Está Um pouquinho Deitar Desse jeito Sentiu Vá Um pouquinho Vamos dobrar o que pensa Está Vista Estar Oh Como eu fiquei no domingo, agora se falar disso Foi o churrasco? O primeiro churrasco dele É sério! Gente, o sorriso do médico é tão muito legal Dá pra ver o quanto simpático ele é Está apresentando muito bem os brasileiros Sim Está perguntando para o churrasco Foi bom? Excelente Muito legal o churrasco brasileiro Conta a história do Uber Quando veníamos no Uber Vai contando para esquecer da dor O Uber falou carne é boi O termo carne é boi Ele falou E tu falou o que? Falei Falei? Falei 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 O que é isso? Olha, como fala pesado? Pesado. Um, dois, dois, cinco, 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 depois sentado na cama, abriu o peito, abriu o peito, puxou, abriu o peito, isso. Ele já está tendo mais confiança para andar sozinho. A gente está fazendo amizade aqui. O encontro dos doloridos. Sim. Gente, sabe o que eu consigo perceber? É que em pouco tempo que ele está no Brasil, já está aqui andando, minha Nossa Senhora. Como os nossos países tornam as coisas muito difíceis, né? E pioram nem a saúde das pessoas. Porque, veja só, é possível você ver que a pessoa pode melhorar. Aqui, muitas das vezes, quando alguém já não anda, não está bem de saúde, já começam a pensar, ah, ele já não está bem, já está quase... Ficou até pensando que já está quase para ir embora, porque a pessoa talvez já não come, já não consegue andar. E o tratamento no hospital é aquele precário, né? Então, minha Nossa, ver que aqui no Brasil, em pouco tempo ele conseguiu andar, minha Nossa, começou a ver que seria muito bom que a gente também pudesse um dia ter este tipo de atendimento, este tipo de máquina, de medicação, né? Tem coisa que aqui também, acredito, que não tenha. É muito complicado essa situação, mas graças a Deus, o pai da Lulu está recuperando no Brasil. E eu digo que seja louvada essa menina de ouro, porque ela levou os seus pais para o Brasil e está ajudando eles, né? Isso é muito legal, muito... é uma pessoa especial mesmo. Seu Mário, vamos lá, mais 10. Mede o ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sem dia de terapia do seu Mário. A terapia do seu Mário. Hoje chegou com o Dori. O motorista vinha muito rápido. E eu estou jogando o meu corpo em colo. Estás com dolor? Aham. Respira. Não tem que... Para respirar, tem que ser essa cara. Respira, sim. Isso, sim. Respira pelos olhos. Sim, pare. Olha. Gente, ele é muito divertido. Acredito que eles venham aqui sempre comentar, falar que sou o pai da Lulu. Acho muito legal. Meu Deus. Estou chegando na clínica. Estou na clínica de quem? Sim. Estou vendo aí o seu Mário que hoje a gente viajou. Dizem que chegou um pouco de Dori. Mas aí está andando. Está andando. Estou andando. Estou falando contente. Já? Então você está contente? Contente. Você fala em português. Ah. Contente. Agora estou contente. Não posso. E minha mãe está entrando já. É verdade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não conhece a Cubana, vai estar sempre na descrição. Ela é uma menina incrível. Merece crescer. Crescer bastante. Ajudar os seus pais, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Nunca desistam, gente. Se você está com uma situação doente, incomodado, nunca desiste. Tenha fé. Siga os procedimentos aí hospitalares. E você vai melhorar. Desejo aí tudo de bom a todos vocês. Tchau, tchau. De que a vida não é fácil, mas depende muito como a gente encara ela que a gente pode levar da melhor forma. E eu tenho uma palavra pra te dar hoje. Algo que Deus me lembra sempre. Levem sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vocês. É isso aí, Tchau. A gente se vê no próximo vídeo. É verdade. Amém. 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 Tchau. É isso aí.